Tem seis processos, para dois mil e quinhentos, vinte e quatro, vinte e cinco, dois mil e quinze e trinta e três. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas centrais elétricas do Parra S.A., com vistas à suspensão de atos relativos à aplicação de penalidades pela CCE, por insuficiência de cobertura de consumo e outras providências. Diretor relator, doutor José de Rosa. Senhores, é exatamente igual ao outro, tá? Eu só faço questão, eu só vou ler o relatório e depois, se vocês me permitirem, eu vou ler só o dispositivo, porque o relatório fala em números aqui, eu acho que é importante. Em 14 de 8 de 15, o despacho de 2.642 homologou os montantes de exposição de sobrecontratação involuntária dos agentes e distribuição referente ao ano de 14. Em 6 de 10 de 15, a CEL protocolou o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, em face ao referido despacho que fixou o valor de sua exposição contratual involuntária de 144.41 megawatts médio, quando, segundo a empresa, deveria ser reconhecido 156.92 megawatts médio. Em 5 de 10 de 15, o requerimento da CEL foi distribuído e, essa data, de novo, eu digo que está errado, diante da urgência de deliberação, o processo foi a mim redistribuído, cabendo essa relatoria dessa matéria. É o relatório. A Procuradoria já falou, se pronunciou, eu vou passar, então, direto ao dispositivo. Do exposto e com base nos autos do processo, em tela, eu voto por conhecer e dar aprovamento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pelas centrais elétricas do Pará, a CELPA, e determinar a CCE afastar a aplicação de penalidade por falta de laços de energia do ano de 14, até o julgamento do mérito do recurso administrativo interposto pela CELPA. E, além disso, em deferir o pedido de não repasse tarifário pela ANEL, decorrendo da exposição contratual apurada para o ano de 14, é o voto. Em discussão, eu, jurosa, talvez um comentário só naquela questão que você questionou a redistribuição. Eu imagino é porque o relator que havia sido sorteado, ainda que esteja na reunião hoje, não estava na semana passada, portanto, não teria oportunidade de analisar o assunto e até pautar o assunto. Acho que foi por essa razão que foi redistribuído. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por conhecer e dar aprovamento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pelas centrais elétricas do Pará, CELPA, e determinar a CCE afastar a aplicação de penalidade por falta de lastro de energia no ano de 2014 pela Câmara, até o julgamento de mérito do recurso administrativo interposto pela CELPA, e indeferir o pedido de não repasse tarifário pela ANEL, decorrente da exposição contratual apurada para o ano de 2014. Próximo item. Só uma colocação, Romeu. Eles, na verdade, quando foram sorteados, não estavam em férias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.